Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô num ambiente um pouco diferente, né? Eu acabei de chegar do shopping, aí estão as compras todas aqui. Comprinhas que a gente sempre precisa, né? Porque agora vai mudar a estação, vai ficar aquele calor e eu não tenho muito vestidinho assim pra usar leve, sabe? Então eu fui lá pra comprar isso e acabei comprando outras coisinhas também. Ok? Então eu vou começar mostrando as bijus que eu comprei naquela loja que vocês já conhecem, eu, Bela Acessórios, que é lá do shopping Ibirapuera. Eu já fiz um vídeo mostrando pra vocês coisinhas de lá. Lá é um preço único de R$19,90. Então eu comprei lá, gente, olha, começar com esse conjuntinho de pulseira aqui. Olha que lindo, é uma pulseira só, tá? Na verdade são quatro, ó, vem quatro juntas. E tem três medalhinhas, tem uma corujinha, tem uma folhinha e tem uma medalhinha também. Aí você coloca assim no braço, achei ela linda, foi R$19,90, ó, o nome da loja é esse aqui, é o Bela Acessórios. Aí comprei também, que eu tava precisando, um chaveiro pra chave do meu carro. Ó, e isso é a cara da pessoa que chega do shopping, entendeu? Sem maquiagem e ver gravar o vídeo. Porque a gente quer dividir rapidamente com vocês, que a gente comprou, né? Faz parte. Ó, olha que lindo. Também azul. Tá vendo? Tá tudo azul, né, gente? Vou passar no reveillon de maquiagem azul também, pra dar uma renovada nas energias. Ó, tem essa pedra azul e um monte de balagandã, também R$19,90. Aí eu comprei esse brinco aqui, que é maravilhoso, eu já tinha visto ele lá, tava já de olho nele. Ele parece pesado, gente, mas ele é uma pluma, ele é super leve. Ó, que lindo. Ele tem assim uma... É madeira, né? Isso aqui é uma madeirinha. Aí tem uma pedra brilhante aqui no meio. Eu achei ele bem lindo. Tinham vários brincos lá, várias argolas. Então, pra quem gosta de brinco, tava bem caprichado. E, por último, esse colar aqui, que eu achei a coisa mais linda, que tinha também várias cores, ó. Tinha bege, tinha preto, tinha verde. Que ele é assim, ó. Eu achei ele bem bonito. Bem leve também. Eu achei ele diferente, né? E ele dá um super destaque, assim. Achei ele bem bonito. Não sei quando que eu vou usar. Vou usar com uma roupa nova que eu comprei. Logo, logo. Bom, aí, faz tempo já que eu quero investir numa base top, assim. Top não, né? Uma base maravilhosa, né? Aí, eu, na verdade, gente, paguei muito caro nessa base, sabe? Eu já vou, desde já, adiantando pra vocês. Eu entrei numa loja, que é essa aqui, lá no shopping, Vente Vert, Vente Vert. Aí, eu falei pra menina que eu tava precisando de base. E lá só tem base categoria Lancome, Dior, Chiseido. Quem mais tinha lá? Tinha outra marca também, que eu não tô lembrada. Bom, aí eu sentei lá. Ela olhou minha pele. Ela me apresentou algumas da Lancome. Aí, ela me apresentou essa aqui da Dior, ó. Que foi que eu comprei. A Forever, Dior Skin Forever. A minha é na cor 20, paguei 280 reais, gente. Mas não me arrependo, porque eu queria uma base assim. Olha a embalagem dela. É lindíssima essa embalagem. Olha. E aí, eu testei, né? Dei uma testadinha assim. E aí, esse tom mesmo, que é o 20, né? Fica aqui o tom. E ela tem, o que eu gostei mais ainda, foi que ela tem proteção solar 35. Então, eu gostei mais ainda dela por causa disso. Logo, eu espero fazer uma resenha dela pra vocês aqui no canal, tá? Pra quem gosta de maquiagem, gosta de maquiagem de todo jeito, né, gente? Não é só baratinha. Gosta de tudo. Caro, barato. Então, eu vou fazer uma resenha pra vocês dessa base. Porque eu também tô curiosa pra saber como ela vai ficar no rosto inteiro. Então, tá aqui. Base Dior. Aí, eu ganhei algumas amostrinhas, amostrinhas, ó. Ganhei três amostrinhas. Do Poison. Da Dior também. Miss Dior. Que minha mãe tem esse. Eu uso com ela. E da Jador. Que eu já tive. Aí, acabou. Eu não comprei mais. Então, vamos testar aí as amostrinhas, né? Sempre bom ganhar amostrinha. Bom, aí eu fui no stand da Vult, saindo de lá, que eu fiquei curiosa com essa base aqui, ó. Base da líquida HD alta cobertura. Fiquei bem curiosa com essa base. E, gente, ela não tem tanta alta cobertura assim, viu? Pra quem pensa que vai ficar aquela coisa mascarada, não vai. Eu gostei muito dessa base. Eu dei uma testadinha também no rosto. Base não se testa aqui. Se testa aqui. Porque é aqui que ela vai ficar. Então, esse negócio de testar do braço aí não tá com nada. Testa no rosto direto. Quando você vai comprar base, vai sem nada. Aí você testa a base no rosto. Pra ver como ela fica. Aí você vai saber se ela é verdadeira ou não. Essa minha aqui é na cor B15. Que foi a que mais ficou natural pro meu tom de pele. E eu paguei R$37,00. Parece ser muito boa. Ela é mate também. E a da Dior também é mate. As duas são. E comprei esse pigmento aqui na cor 6, ó. Ele é um pigmento preto. Que eu não tenho nada assim. Que eu quero, quando eu for fazer um olhão preto assim, vai ficar maravilhoso. Ele tem assim uns pigmentos prateados. Que deixa essa sombra maravilhosa. Então, eu testei também no braço. E aí, gostei muito. E tinha uns pincéis da Vult lá também, gente. Tinha um pincel de corretivo. Que ele é assim. Ele é um mini kabuki. Eu fiquei apaixonada por aquele kabuki. Eu ainda vou comprar. Ele é maravilhoso pra você passar corretivo aqui. Então, aquele lá tá na minha mira. Bom, aí, vamos aos vestidinhos. Fui passei a... E, pra minha surpresa, tinha exatamente o que eu tava procurando. Que são vestidos curtos. Né? Mais curtinho. Porque é longo. Eu tenho muito. E leve. É isso que eu queria. Aí, eu comprei três, gente. Esse aqui foi o primeiro. Ó. Ele é assim. Ele fica acima do joelho. Ele é decotadinho. Ele é de malha. Bem legal esse vestido. Eu gostei da cor também. É uma cor diferente. É um chocolate claro. Né? Achei linda essa cor. E ele foi 59, esse vestido aqui. Ele não tem etiqueta, porque a mina tirou. Ela passou errado. Aí, ela teve que tirar a etiqueta. Aí, comprei esse aqui também, ó. Que ele tem uma manguinha diferenciada. Fica lindo. Eu espremidei todos. E ele também é assim, curtinho. Ele é um tom amarelo, meio mostarda. E ele tem flor. Ele tem umas florzinhas azul, marinho. Com azul claro. Aqui. Esse tem o preço também. 59,90. E comprei esse que eu achei lindo. Maravilhoso, gente. Esse vestido. Que é assim, ó. Ele é ombro a ombro. Ele fica caidinho assim. Bem bonito. Bem sensual. Fica assim, ó. Bem ombro a ombro, sabe? Fica o colo à mostra. E ele também é curtinho. E esse aqui, gente. Tá aqui 69, mas passou no caixa por 49. Então, o que passa é o que vale, né? Então, foi 49 esse aqui. Achei super baratinho. E ele tem assim, um pano. Eu não sei que pano que é esse, gente. Deixa eu ver se tem na etiqueta aqui. Ele não é malha. Ele não é malha. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um minuto. Ele é viscose, gente. Ele é viscose. Tem um pouco de elastano. Ele dá uma esticadinha assim. Então, eu gostei bastante desses vestidinhos aqui pro verão que eu comprei. Aí, por último, deixa eu pegar aqui. Passei na Kelfi. Foi a última loja que eu fui. Comprei uma blusa pra minha mãe, de presente pra ela, né? Que eu não vou falar o preço, quer dizer elegante, né? E pra mim, eu comprei esse estilo colete aqui. Eu não sei o nome disso. Deixa eu ver aqui. Colete. Colete along. Não sei. É isso aí, gente. É aquele lá que você coloca por cima da roupa. Olha, é transparente assim. Ele tem aberturas. Não vai dar pra vocês verem aqui. Mas eu vou deixar a foto depois de todos os looks no Instagram. Me sigam lá. É arroba Camila Smiley, tá? Igual aqui no YouTube. Ele é assim, ó. Tá vendo? Ele tem aberturas. E ele fica bem soltinho no corpo. Você joga em qualquer tipo de roupa. Em cima, fica mais arrumadinho, assim, sabe? Fica mais despojado. Você fica mais à vontade. Pode usar com uma calça ou faiataria. E uma blusinha mais curta. Então, fica elegante. Com vários estilos de roupa. Então, eu comprei. Porque é uma peça coringa, né? Então, eu tô precisando de roupa, sim. Aí, eu tô dando uma mudada. Né? Então, gente. Foram essas minhas comprinhas. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem a pessoa sem maquilagem. Entendeu? Mas... Você já me conhece sem maquiagem. Você sabe como é que eu sou. Né? Acabei de chegar. Agora são quase 11 da noite. E eu tô gravando aqui. Agora eu vou guardar tudo. Vou fazer resenha dessa base. Vou fazer resenha da Vult também. Com maquiagem. Tá? Tudo pra vocês. Tudo explicadinho. Se tiver alguma dúvida. Tiverem alguma dúvida. Deixa nos comentários. Tá? E é isso. A gente se vê no próximo. Eu tô bolando vídeos bem legais aí pro final do ano. De maquiagem. Pro ano novo. Pro Natal. Vou fazer aí logo, logo. Tá? Então é isso. Beijos. Até o próximo. Tchau.